Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laude. Eu sou o Mabito, aqui, eu acho que o Caio X. Salve, salve, rapaziadinha ligada no mundo dos games. Hoje, nesse clima frio aí, vou narrar de um jeito diferenciado. Clima ensolarado. Não, pior que tá um solzinho mesmo, só que eu... Não, mas engana esse solzinho, porque o frio tá... Nossa, a touca não tá cabendo mais na minha cabeça, o tamanho da lata. Você vai fazer a mágica? Agora, hein. Pode parar? Tá, então faz. Cara, que que é isso? Que mágica foi essa que você fez? Inclusive, você conhece a piada do pônei? Pônei vai dar, cara. Cara, essa aí eu já soltei mil vezes. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui, novamente, no Playball. Esse aqui, ó, seu site maravilhoso, que a gente tanto ama. Não vamos jogar, porque nós somos as lendas que só observa ali e tal. Mas hoje teremos Laude contra Black Dragons. Ô, o futebol da Laude, a mãe é avançada, hein, mano. Vocês estão pedindo, vocês estão curtindo, nós estamos fazendo. Então vamos para a apresentação do time da Black Dragons. Que apresente, diga seu nome, seu bairro. Victor Vinícius, chamado como Vini. Vini, eu esqueci já. Eu pensei que iria falar o bairro meu. Mas isso aí, só, boa sorte. Você, vem aqui. Edmilson, conheci-lhe como Edmilson, conheci-lhe como Edmilson, Recife, Pernambuco. Broco Fé, na caravana dos... é nóis, vamos dizer. Caravana dos é nóis. Pô, eu tô um cinto assim, mano, rápido, prático, rápido, de fato. É, viu? Marcelo, conheci-lhe como Bob 7, direto da Europa. É a Europa, viu? Elias, estou aqui mesmo. Vim para amassar no gol, hein, vou amassar, pegar tudo. Pegar todas as bolas hoje, então. É sobre, é sobre. Salve, rapaziada. Adrianinho do Crossfire aqui, e atacante, eu, Goquem. Dez e a faixa. Goquem, Rio de Janeiro, baixada, é nóis. É a tropa do Crossfire. É o dragão, né? Tá ligado. No três, GoBD. Boa, sangue nos olhos, igual nos teclados, no mouse e no celular. É isso. Um, dois, três, GoBD! Te viu, né? Seis vírus. Agora, bora ver o time da Laude aqui. O dia tá lindo, o clima congelado. Mas é chuva de gols, fala. Fala, papai, tá ligado? Presente aí mais uma vez na casa, meu mano caião. Como é que você tá a expectativa do jogo? Não, a expectativa é o seguinte. Obrigado. Joquinha, mano, eu tô ligado que você é um cara dos gostos, tá ligado? É isso, galera. Então vamos para o jogo. Já tá demorando demais. Tiro, enrolação. Não, enrolação não. Tiro, porrada e bomba. Bora pro jogo. Atenção, meus caros amigos. Mano, que horrível ter que ficar todo mundo escutando a minha voz, né? Fala aí. Não vai ficar olhando pra nós no meio do jogo, né, pai? Não, tem que concentrar. Sei que a gente é bonito, mas... Nossa, já pediu, cara. Que isso? Ela vai pro Donk. Não deu nem pra não tirar a resenha que os trancos, que ela tá pegando fogo mesmo assim, viu, pai? Olha, Caião, deixa eu falar que o jogo de hoje promete, viu? Lá vai, Gusta, passou de tudo. Lá vai, Turzinho. Ó, Turzinho, já tocou para o Gusta. Nossa, o Gusta fez o bolinho, passou para a da Cruz. Nossa! Tem que pegar com o Luca. Nossa, o passe ali foi bonito, viu? A troca de passe entre ele. Mas, ó, nossa, perdeu a bola pra Turzinho. Olha o Turzinho. Nossa, que bola! Nossa, que bola! Ai, ele chutou errado. Mas que bolão do menino, Turzinho. Bota a sense aí, Gusta. Nossa, olha o da Cruz. Já recuperou no meio de campo. Perdeu de novo, BDM, tocou para a Broco. Vai brocar, vai brocar? Ô, Broco, seu bolso! Nossa! O que foi isso, Broco? Cara, te falar que os dois times estão... Olha! Nossa! Nossa! Quase tomou um giro que você botou o Gusta, o Goldô. Tocou para a... Ai, meu Deus! Eu pensei que essa bola ia. Não, eu também, demais, hein. Cara, que que é isso? Era pra começar o jogo esse aí, mas não deu tempo. Vai o menino da Cruz. Vai meter a pedalada. Nossa, vai te ajudar aí! Nossa, belo toque, belo toque, hein, Talcruz. O Paz da Cruz com a camisa 7 ali se inspirou e falou, vou tentar. E é isso, é isso. Mais uma finalização para o time da Laude. O sol continua na cara. Nossa, demais. Não, mas deve estar um friozinho ali dentro de campo ainda, porque não saiu o primeiro gol. Ai, eles estão aquecidos já. Nossa! Caiu ali, escorregou ali. Ih, obrigado. Lá vai o Luka, deu aquele passe. O passe de liga para a Turz, Turz. Nossa! Nossa, o Turzinho tá jogando, hein. O Turzinho tá jogando. Pra quem falou que era café com leite aí, errou, pai. Acharam que ele era carta coringa. Rapaz. Isso, Luka. Que agressividade mental. Que agressividade, então vai tomar. Vai, cachorrão. Uau. Nossa, ele não conseguiu chegar na bola ali, mano. Aí voltar para o Moby, o goleiro. Nossa, o Moby deve estar felizão. Verdade, o Moby, o goleiro. O Moby é o cara que mais erra gol. Tô errado. E aí, Moby? Ai! Mano, se entrasse, ia ser toda a culpa nas costas dele. Toda a culpa nas costas do Moby. E, ó, detalhe, o Moby já errou muito gol na vida dele. Acho que por isso que ele foi agora pro gol, entendeu? Tanto que ele errou gol e falou assim, agora eu vou pro gol, vou catar, pegar umas bolas. Vai que eu tomei muito também. Errou! Como que o cara errou esse gol? EDM, EDM. EDM. Parece que teremos substituições no time da BD, hein? Vai ter. Custa no meio de dois, passou. Para a Luka. Luka, tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo. Toca engelado, não olha. O jogador, cara, não olha pra... Nossa, e agora? Ai! E o gol! E o gol! E o gol! Aquele beijinho, aquele tic-toc. Ai, só a paradinha? É isso. Seguimos aqui. 1 a 0. Para o time da Laude. Quem marcou foi o Luka abrindo o placar aí. Vamos ver. Olha, Augusto. Abriu o placar daquele jeito ainda. Um golaço. Uma tabelinha de dar o curso com o Luka. O Agus ficou louco. Agus no meio. Com a bola. Vai tentar barassar para quem? Para Agus. Não, 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 não. Aí não. Mas calma. Com cautela, Agus. Tá pedindo desculpa para nós? Sai daí, Brux, horrível. Ó, tão se farpando ali o time da BD. Sai daí, Brux, isso é horrível. Já fode horrível. Perdeu para Agus. A bola passou para Luka. O segundo dele. Pensou demais, cara. Pensou demais com a bola. Tava só ele e o goleiro. E futebol arte que eu tô vendo aqui na minha frente? Vai passar. Você tá zicando. Você tá zicando, Caioca. Achei na. Olha lá, Turzinho com a bola. Turzinho vai meter o passe. Meteu para Agus. Nossa, o retaque chegou nele. Mas Agus vai meter para sempre. Oi. Oi. Volta. É o GD. E o GD não desiste não, Vi. Parou na linha, não saiu. Rapaz, não desistiu não. Não, não desiste nunca, né? Quem é brasileiro, o Brasil. Olha o da Cruz que a bola vai bater. Nossa. E quase que ele dá uma assistência para o Luka ali. Mas o Luka fez um vôlei ali. Mas você vê Turzinho. Raul 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 em Turzinho, rapaz. Atrevido. Viu? Olha o da Europa. Nossa, o da Europa tomou um jogo de corpo ali do Coringa. A Cruz recebeu a bola. E o time da Breck. Contra-ataque da BD. Nossa, e agora? Passou. Nossa, é uma chance, é uma oportunidade. Ih, escorregou, escorregou. É aquilo que eu te falei, ele tá de meia. E é só site. E querendo ou não, isso conta muito. Porque escorrega. É, a zaga da loja tá bem fechadinha. Ah, o Luka. Oh, Luka, tá louco, Luka. Eu elogiei tanto o Luka no último jogo, que agora como? Fez o primeiro gol. Agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver o Luka. Vamos parar nada. Nossa senhora, e agora? Meu Deus! É dele! O dele! É Augusta! Menino Augusta! Nossa, quer a dancinha do Tik Tok pra nós? Não. Não, não quer graça? Não, ele tá cheio de marra, cheio de marra. É, fi, nossa. Segue o placar 2x0 pro time da Laude. O time da BD não tá conseguindo chegar no ataque. Não, mas agora eu fiquei até triste. Ele chega, mas a zaga tá muito boa. Ô, Augusta não mandou nenhum beijinho pra nós. Palma, comemoração aqui na grade. Nós aqui narrando no sol pra ele, entendeu? Temos alteração? Botaram o Coringa pro gol. Como é que é, Mobi? Fez dois gols, troca de goleiro. Tomou um gol, troca de goleiro. Essa é a regra do time da Laude pra ver quem vai ser o goleiro aí. Não temos Gilson hoje, né? Ó, correção aqui. Teremos Dodok no gol ao invés do Coringa. Então sai Mobi, vai Mobi pra linha e Dodok na área. Bora? Não, vamos ver se o Mobi vai representar por uma vez. Eita, 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 ele meteu a mãozona ali e tu saiu do gol, rapaz! Você não é vôlei, tio. Ele esqueceu que ele não é goleiro mais. Tá achando que é o que? Handball, parça? Dodok, goleirão, agora vai ter que representar. Eê, Bad Rock, presta atenção, hein, pai. É tu, é tu. Seu azaguei é meio furado. Quero ver quem vai levar essa bolada nesse frio. Nossa, essa vai doer de verdade. Olha lá, fizeram o ensaio. Nossa, o Buster já meteu aquela passada na corrida e ele ganha. Na corrida ele ganha. Nossa, escorregou, velho. Cara, sabe o que pode observar? É que o da Cruz tá aparecendo muito no jogo. Toda hora ele tem que sair da marcação, aparecendo com essa bola. É o homem, filho. E isso tá ajudando o meio de campo ali. Olha, já passou pro... E lá na frente? Profissional player é assim mesmo. Quem tá resolvendo é o Luka, o Gusta, né? Apesar... Nossa, ele deu uma jogada de corpo ali, tu ouviu, né? Olha o da Cruz, tô com o Baraluca. O Luka vai fazer o que vai voltar. Passou no GD, bateu o burrão. Goleiro. Tava atento, tava atento. Olha, contra a taxa. Nossa, de peito, peito, olha lá. Meteu do Clark quente mesmo, super homem. O Gusta não quer papo, o Gusta, ué. O que que é isso? O da Cruz no meio, sozinho, vai avançando. E ele vai avançando. Ai! Nossa, achei que era gol. Olha o da Cruz, recebendo. Olha, aquilo lá que você falou, né? O da Cruz tá brilhante, né? Ele não quer saber de marcador ao lado dele. Alguém ficou do lado dele e já sai. Olha lá. Ai! Aí, voltou. É, é, foi... Nossa, que gol! Nossa! Comemorando antes da hora, foi mal. Não, 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 não. Foi ziga. E essa bola aí, né? Não. Eu caía daqui. Será? Caía. Não, e agora nós vai... 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 Corre lá, Caio, fala com nós. Com nós não, né? Com ele. Chegou a hora de entrevistar eles, as feras do jogo. E aí, Gustavo? É, fala a vez pra falar aí, Gustavo. O jogo tá bom, o moleque sabe jogar. A gente tá dando mole agora a marcação, mas vai voltar tudo normal, tá ligado? Segundo tempo, vamos dar o nosso máximo do gajo. E é isso, tá ligado? O bagulho é não deixar subir a cabeça, as porrada que estão andando, porque tá ligado, né? Tão bateram muito? Não, mano, bateram muito não. Tô chegando forte e a gente vai chegar forte também, apenas isso, tá ligado? Te amo. Agora ele mandou beijinho, vocês viram, né? E é, Turzinho? Tá vendendo bem aquela do burbaço aqui, ó. Os caras tão jogando em um. Ainda claro aí, família, tamo junto. Quem falou que você era café com leite? Então, parceiro, tamo junto aí, tamo fazendo o máximo aí, entendeu? Tô morto e é nóis. Então, como vocês puderam ver, não é café com leite, é só leite, né, parceiro? O bagulho não ia ser chuva de gols, parceiro? O que tá acontecendo? Ah, mano, vai, tem segundo tempo ainda. Falta mais 20 minutinhos, vai ser uns 7 a 0. 7? 7. A 0 mesmo? Não vai deixar nenhum gol pros caras? É certo isso aí, mano? Mano, o time deles tá melhor que o dos Santos, mano. Mas eu acho também que a gente... Tipo, eles tão cansando mais que nós, só que eles tão trocando mais que a gente também, velho. Eu acho que o nosso time tá jogando muito bem, mano. Nós tão melhorando muito, tá ligado? Mano, enquanto os caras tão separando as estratégias ali, vamos entrevistar os Black Dragons, né? Porque, como? Os caras tão no jogo, hein, mano? Tá 2 a 0, mas os caras tão batendo de verdade, vamos ver. E aí, da Europa? Tá difícil jogar sem leite? Vai ficar um mês sem fazer live. Vai cair. Vai bater? Vem, Chavinho. Só que, ó, narigado. Com nariz? Nossa. Então vai meter do Pinóquio. Ô, Goken. Fala, pai. Goken? Isso. Gol de quem hoje? Nossa, meu, vai ser, vai sair agora. Segundo tempo, então, tá na casa. Ainda? Não, você tem que meter do Goten mesmo, do Goku, pá. Fusão com seus parceiros aí, isso aí, matando geral. Vamos pegar eles firme agora. É isso. E aí, galera? Opa, dá seus vereditos aí. Os dois gols foram cagados, qual que foi? Então, o time tava pedra na primeira partida. Juntamos, conversamos, vamos entrar com outro pensamento. O time tá dando jeito ainda. Vai pensar diferente agora, então? Não, é outra cabeça. Tava atacando, agora vai... Não, não, eu vou continuar a jogar no gol, mas, pô, fiz algumas alterações, né? Como eu sou técnico, eu fiz algumas, eu tava pegando alguma visão. Você é goleiro e coaching também? Isso aí. Tá carregando os caras na costa? Cara, tô tentando, né? O time, primeiro tempo junto aí, primeiro jogo que eles jogaram junto. Pode esperar outra BD no segundo tempo aí, hein? O jogo vai mudar. Eu confio em vocês, tá ligado? Nós não é arquibista. Meu irmão. Mas é isso. Essa aqui é a dancinha, eu sou o finalista. Qual a música que tu quer? Olha, eu vou com você aqui, ó. Mano, imagina lá, tipo assim, onde eu moro, é diferente, tá ligado? Vai só piseiro. Que merda? Que isso, é o homem. Pô, tamo junto aí. Como vocês puderam ver aí, o time dos caras tá entrosado. O cara é dançarino, coaching, crossfire player, freefire player. A Laude vai ter que segurar esse segundo tempo aí. Então, vamos voltar lá pra cabine. E é isso, começar aquele segundo tempo daquele jeito. Agora sim, vamos começar e invertemos os lados aqui. Ó, os caras falaram pra mim que, como, vai vir outra Black Dragons no segundo tempo. Informações de fora, então. Fizeram umas outras estratégias ali. Ixi, já meteu como, como, pro goleiro Braddock só amortecer com os pés. Ó, mas ele já tá lá marcando a zaga ali, hein. Ó, o Gotei já recebeu. Olha, que gelentrinha, ó. Um, dois, né? Um, dois, no cabelinho, né? Ai, Turzinho. Rebola aí, Turzinho. Devou o chapéuzinho. Ainda tá bufando ali agora. Já tirou. Daquele jeito, vai fazer. Rapaz, o menino. Vai bater, vai bater, vai tocar para a Gusta. Gusta bateu, o Rorogão. Lá vai, Coringa, vai bater certinho de colocada. Vamos ver se vai revidar o chapéu. Galera, recebemos informações aqui que o menino Gusta acabou cortando o dedo na grade. Então, por isso que teve... Exatamente, por isso que teve esse intervalo aqui agora. Ainda bem que não a gente veio preparado, eu tenho os medicamentos médicos. Segue o jogo. Aumentouzinho do ataque, fi, ó. Ó, ó, segura na blusa, ó. Tá nem aí, Turzinho. Juta, p***, louco, passou. Ai. Nossa, eu tô a dog. Agora, parça. Salvou, hein, Drotok. Ó, goreiro. Já vai. Tô, Tô, gente. Cansou, Tô, gente. Cansou, menino. Dependendo da profundidade, o agulho vai lá para a lua. É. Não ri, não ri. A ver, Augusta. O time tá bem fechado agora. Tô certinho. Ai, meu. Contra-ataque da BD. Ó, Tôzinho, ó, Tôzinho. Nossa, que tabela. Ó, o menino. Olha, que agora eles voltaram. Nossa, que bolaço. Passe pro Turzinho, sozinho. Agora, Tô. Ah, pensou demais? Nossa, que tabela. Ah, bola. Vem na grade. Vem na grade, Turzinho. É o homem, Barça. Comprou a chuteira para meter gol, fi. Não tem essa. Estreou a chuteirinha que comprou ontem. Que estreia. E aí, Turzinho, manda o coração para nós, pai. Manda o coração para a torcida aí, ó. Lá vai Coringa, passou para a Luca de novo. É a segunda chance. Vai, vai. Lá vai, Mota. Nossa. Na lada. Respeita a lenda. Bolão para o Turzinho, lá. É o gol. É agora. É gol. E sai o primeiro gol da BD nesse exato momento. É isso. Seguimos pra cá. 3 a 1. 4 a 1 para o time da Laura. Agora? É agora? Que isso? Tá sambando no meio da área, cara. Olha, olha. Nossa senhora. E agora? Vai Coringa. Eu sou bastante. O ataque do time da Europa. Goleirão saiu, tranquilo. O goleirão saiu como? Só vou fortalecer. Nossa senhora. Nossa, deixou na cara do gol, Luca. Gol. Que que é isso? É goleirulinha, tio. Não tem o que fazer a lata. Cara, posse do goleiro. O goleiro saiu, pegou a bola, bateu no peito, falou assim. Vai, Luca. É teu. O goleiro. Vai, mano. Batei do bem agora. Vixe. 5 a 2. O juizão apitou. Tava sem goleiro o time da Laude. Ó, 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 ó. Ai, amor, eu tive... Nossa. O terceiro... Cara, 5 a 3. 5 a 3 na casa. O bagulho tá ficando apertado. 2 gols em menos de 1 minuto. Mais um tempo tá passando, fi. Esse aí é o famoso Come Black. Lá vai dar. Nossa, deu aquela elasticada. Na moral, porque foi no contra-ataque do Luca ali, né? Vai bater, bateu, o corinho sobrou na bola de calcanhas. Parou. Tá saindo mancando. Tá vendo? É o terceiro jogador contundido da BD. Ainda bem que tinha muita reserva. O jogo voltou, galera. É que tava no jogo de novo. Ó. Ó. Caraca. Nossa, meteu ainda aquela... Caraca, velho. Que é o nome conto que você vai... Vai ficar balhota 1. Isso aí. 4 a 4. 4 a 4. O time da Laude precisa acordar. Esse aí é a lenda que entrou e fez gol em 1 minuto, hein? Nem 1 minuto. Em 30 a 6. Olha. Luta. Rapaz do céu. Que tiro no ar do Maldívio. Tá tudo certo. Que estratégia. Lá vai Coringa. Indo pra direita, voltando pra esquerda, tirou de giro. Colocou. Ó. É agora, vai finalizar o jogo. Lá vai Coringa, vai bater, pensou. Contra-ataque do time da BD. Nossa senhora, o Mobi salvou. Bolão pro da Cruz. Bolão. Do menino da Cruz. Segue o placar. 6 a 4 para o time da Laude. O canto esquerdo. Passou pro Lens Moreira que agora é atacante. Vai pensar... Ai, meu Deus. Passou de novo. Agora tá a terceira. A senhora vai fazer o fim. Ai! 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 6 a 5. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá ficando muito quente esse jogo. O que tá acontecendo aqui? Cara, minha água tem que cair. Não, dá uma molhadinha também, porque no sol seco fica ruim. Não, rapaz. Vai, Gusta. Tocou para a Luka. Luka deixa o papel. Bolão pra Coringa. Vai fazer Coringa. De bom primeiro. Tocou para a Turba Cruz. Vai bater. Que golaço. Menino, que golaço. Te amo, lindo. 7 a 5 aí. O bagulho tá... Mano, muito louco de assistir, Barça. É raça. É raça. Voltou para a Coringa. Nossa, que palada. A vai Gusta entrou dentro da área, bateu para o gol, golaço. É gol. Golaço. É gol. É o gol. Gol. Agora o time da... Agora deu uma vida aí. Agora é como 8 a 5. Os moleques não aguentam mais. Acabou. Quanto? 10 minutos de acréscimo? Mentira, não vou aguentar, não. Vai entrar com o jogo como o ex-goleiro. O coach vai bater para o gol, golaço. Nossa. Golaço. Vai render esses acréscimos. 8 a 6 é o para a carga. Ô, Coringa, já passou a meia lua, sem ver. Nossa. O Paraluca vai fazer o gol. Voltou o Paraluca. Meu Deus, o Mobi quase errou, Mobi. Ô, Mobi, o que é isso? Ei, falou que ia fazer. Certo, falou que ia fazer. Deu Mobizeira, pé de alface. Nossa. Nossa, ainda meteu a meia lua, menina. O que é isso? Ô, o Mobi tá empurrando de verdade, mano. Olha, olha, vai ter empurrado. Nossa, vai sobrar com ele mesmo. Vai bater para o gol, tocou. Nossa. Gol contra? Gol contra? Gol contra? Gol. É isso mesmo. O jogador que ele falou faz gol para os dois lados. Exatamente. Faz gol para nós, faz gol para os caras, não tem erro. Agora teve o apito final. Pinta Cruz brilhou, hein? É o homem. E agora comendo um docinho? Nossa, eu vou pegar. Caraca, agora que eu vou. O louco. Eu não queria levantar, não. Chocolate para como? Aumentado de bem. Até o campo já pegou? Foi um jogo bom aí. Acho que o nosso time conseguiu tocar bem a bola. Estão aprendendo a jogar junto. E para os próximos times, o que você tem para falar aí? Só vem, cara. Eu acho que o nosso time aí é o melhor de cenário, não tem como. Eu queria falar que hoje o nosso time jogou muito bem. A gente tomou alguns gols de aprendizado. Não foi nem de falha. A gente quis testar todo mundo nas posições diferentes. E por isso a gente tomou uns gols que não deveria ter tomado. Mas é isso. Faz o L aí. A Laude fez aí mais uma vitória importante. E os próximos desafiados aí já começam a treinar. Porque o time está como? No gás. Falou que ia fazer o gol e fez. Só que a chuteira do Neymar pesou, né? Porque você jogou descalço no segundo tempo. Foi uma suída assim? Então, mano. É porque deu calo no meu pé, tá legal? Calo? Nossa senhora. E aí, Gusto? Algum comentário? Não, fangangão, pô. Amarra a luz. Amo você. Jogamos bem. Tamo como? Sincronizado. Já me agradeceu os moleque aí da BD. Ô, Lucas. O friozinho com o calor fez você passar mal mais ou menos? Não. Não, porque se precisasse, eu vou fazer a respiração boca a boca. Então eu estou passando mal. Aí, aí, o jogo foi acirrado a pegada? Foi acirrado. Trinta minutos eu cansei, aposentado. Vocês teve vários feridos aí, né, mano? Nossa, o cara me deu um orgulho. Me deu um murro na boca ali, fui marcar ele. Vixe! Oi, orgulho, calma aqui. Pega a visão. O que é que os caras fizeram comigo? Primeiramente, aqui. Aqui. Cortei o dedo e eu que bati. Ô, mas aí, o meu nó jogaram bem pra c... Esse meu nó aqui saiu marcar pra c... Também. Esse meu nó aqui teve de eu dar aqui. Posso dar um beijo na sua carreira? Aqui, ó. Dá um beijo aqui. Pode? Deixa nos comentários quem vai ser o próximo time a enfrentar lá. Mas o problema é que nós estamos invictos ainda, né, mano? Então, pode chamar outro time aí. Comenta vocês mesmo aí de casa, aí. Você que está sentado aí, ou na cadeira, ou na cama. Na cama, gente. Não, mas se você quiser sentar na minha cama junto comigo... Vou querer não, irmão. Todo mundo que sentou com o amigo teu? Galera, então é isso. Deixa o like no beijo e até a próxima e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho